Olá, como estão vocês? Olha só o que temos aqui. Por esses dias eu coloquei esse risco no Facebook e algumas pessoas me pediram para pintar ele. Então, vamos lá? Vamos ver o passo a passo desse risco. Transferi ele para esse tecido e vou iniciar minha sombra com água, lembra? Nossa aguinha mineral dentro de um frasquinho de remédio vazio para a gente poder botejar, tendo controle de quantidade de água que vai para a nossa tinta, verde folha, verde pântano, azul cobalto e azul marinho. Vamos fazer a sombra com esses tons. Vou fazer o uso de início do meu pincel 14. Ele é uma referência 815. Já é bem acabadinho, ele é bem velhinho, mas ele é muito bom. Mas ainda está muito bom. Pegar azul, um pouquinho dos dois azuis, um pouquinho de água. Começar por aqui. Gente, na hora da sombra eu vou, dessa vez, desconsiderar a folha. Passar por cima dela também. Frente e pântano. Frente e pântano. Dois azuis novamente. Frente e pântano. Azul marinho puro, para dar uma profundidade aqui. Pegar um pouquinho de verde folha. Água. Esse é o número 20, 815 também. Só o folha com água, verde folha com água. Mais água. Mais água. Mais água. E aí, pântano. E o número de as tintas. Feio de folha puro. E vou usando dessas tonalidades pra já ir iniciando a folha. Aqui, olha. Pântano. Água. Se borrar um pouquinho aqui, não precisa se desesperar. Embora o pântano seja bem escuro. Deixa essa tinta esfumaçada pra quando vem com outras tonalidades, fica mais fácil de unir. Marinho, faz o marinho. Veja que só que já é folha, viu gente? Gente, ó, eu desconsiderei. Pegue o marinho puro e faça a sombra aqui pra separar a folha do fundo. Dá uma profundidade. E não precisa perder ela, mas o fato de eu estar desconsiderando ela, passando a sombra por cima, não significa que eu queira perdê-la. Continuo com o pântano. Agora, um pouco de azul cobalto. Verde folha. Um pouquinho de água pra unir as cores. Pôr mais água aqui. Pôr mais água aqui. Essa parte aqui em cima eu já vou usar de mais clara, de mais claridade. Só o verde folha. Pincel sujinho. Dá uma profundidade aqui. Com o uso do verde pântano e azul cobalto. Pincel ainda sujo, água. Só o verde folha e água. Pincel. 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 Pincel ainda sujo, água. Lembrando que a água tem que ser muito bem pouquinho. no pincel, só pra deixar umedecidos os pelinhos dele, porque a gente pode fazer um borrão aqui se a gente colocar muita água, né? Começar a carregar um pouquinho mais, puxar um pouquinho de verde pântano. Com folha. E vamos estender essa sombra agora. Veja que desse lado, né? Fez uma divisa. O que foi que aconteceu aqui foi a água que fez isso. Mas não tem problema, deixa secar um pouco e depois eu vou corrigir isso aí. Agora aqui eu peguei só o verde folha, deixa eu pegar um pouquinho de azul, verde folha e bastante água, quero isso bem ralinho. E vou esfumaçar essa aqui. Quando você manchar um tecido, põe uma coisinha na sua cabeça, a gente não perde o desenho. A gente vai fazer alguma coisa pra saltar ele. Se por acaso aconteceu assim, você nem se importa. Você usou muita água, mas você deixa secar e trabalha a sua sombra. Aqui tá tranquila. Foi muito pouquinho, mas pode acontecer de ser uma manchinha mais forte. Esse tecido é de sacaria, ele recebe até mais água, mas se for um tecido muito fininho, um algodãozinho muito fininho, aí o cuidado tem que ser dobrado. Então, vamos lá. A sombra aqui tá mais carregada, a sombra aqui tá mais suave. Nessa folha eu vou carregar. Deixa eu passar um pouquinho mais pra cá pra vocês poderem ver. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto